Maravilha, feijoada da sempre aqui no San Michel, em Lauro de Freitas, dentro aqui do coração de Vilas do Atlântico. E nós estamos falando de política, porque a vida ela é essencialmente política. E esse ano, ano de 2016, ano que nós temos eleições municipais, momento que nós estamos vivendo no Brasil de grandes dificuldades de diálogo com o político e com a política, eu tenho aqui do meu lado, ao meu lado, aliás, a honra de ter dois candidatos a prefeito aqui do município. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma figura que eu gosto muito, que eu tenho um carinho extremo, que é o Chico Franco, nascido e criado aqui na cidade de Lauro de Freitas. Do meu lado direito, eu tenho uma outra figura que eu admiro extremamente, porque é um grande empresário, um amigo, um homem do bem, uma pessoa que tem uma história vencedora que eu fico horas escutando. Então, eu fico pensando que são duas grandes opções para o Lauro de Freitas, e que a gente não precisa andar para trás e nem ficar no lugar que está. Se é que você que está em casa está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não vou pedir para eles tirarem para o ímpar aqui para ver com quem é que eu começo, mas eu vou começar com o Chico, e vou dizer por quê. Porque o Chico é nascido e criado na cidade, então eu vou dar a ele o privilégio de falar na sua frente, mais velho, né? Está dizendo aqui, eu vou dar a oportunidade a Chico de falar primeiro. Chico, eu já lhe disse várias vezes que torço para que a sua vida seja sucesso em todas as áreas. Quando vejo você e Mônica só nos selfies da vida, eu falo, esse pessoal só faz namorar? Eu estou querendo, vou mandar meu marido tomar uma atitude. Toda hora estão lá fotos, barzinho. Você é um cara que é família, é um cara que vive a família, é uma família que tem história no município, e que as pessoas se perguntam até por que você não já foi ou não é o atual prefeito de Lauro de Freitas. E aí eu faço uma pergunta para você agora. Você realmente será prefeito agora? Como você vê essa campanha? Você acha que a sua hora chegou? E por que o eleitor que está em casa deve dar o voto a você? Primeiro eu quero agradecer, Patrícia, pelo convite da feijoada sempre, e dizer que para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Com relação à família, sou família sim. Eu sou casado há 24 anos, tenho dois filhos. A família Franco é uma família tradicional aqui do município de Lauro de Freitas, não só na questão política, mas na questão social também. Meu pai é um dos primeiros pioneiros comerciantes daqui de Lauro de Freitas, para você ter uma ideia, nós temos uma farmácia há 42 anos, eu tenho 48 anos, viu Mauro? Sou mais novo que você. Qual a discussão? Então, assim, eu acho que é importante. Família é o alicerce de tudo. Se você não tem família, praticamente você não tem nada. É a base, né? É a base de tudo. Então, assim, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa Mônica, meus filhos Sérgio e Neto, que é que, na verdade, é quem dá essa força, esse alicerce todo, essa base toda, para que a gente possa estar na rua, fazendo campanha, pedindo voto, e, com certeza, tentando melhorar cada vez mais a cidade de Lauro de Freitas. Com relação à nossa pré-candidatura, eu sou pré-candidato do DEM. Hoje nós temos a oportunidade de ter um partido, porque quando você não tem um partido, você sempre é refém do processo. E foi o que aconteceu na vida política nossa. Nós fazemos 20 anos de vida pública diretamente. Eu fui candidato a vereador e fui vereador no primeiro mandato, em 96. Me reelegi em 2000 e tive o prazer de ser o mais votado e o vereador da história de Lauro de Freitas, que teve voto em todas as urnas do município. Impressionante. Ou seja, no quadrante do município, nós tivemos todas as urnas. Querido por toda a cidade. Graças a Deus. Então, assim, de lá para cá, a gente vem, na verdade, fui secretário de administração, fui secretário de transporte, fui secretário de esporte e duas vezes, por duas vezes, fui candidato a vice-prefeito. Naquele momento, lá atrás, em 2004, e agora, em 2012, também fui candidato a vice-prefeito. E a gente precisa saber o seguinte, o tempo dos homens não é o tempo de Deus. Então, eu acho que Deus, hoje, disse, Chico, você será o candidato e se assim Deus permitir, a gente será o prefeito. Então, eu acho que é o momento certo, é o momento exato de a gente estar nessa pré-candidatura, que é uma pré-candidatura legítima, com todas as pré-candidaturas. Isso significa que eu posso fazer a leitura de que você se sente mais preparado agora, mais autoconfiante, mais maduro, para assumir a coordenação da cidade? Totalmente. Até porque, além de conhecer a cidade, além de ser nascida e criada aqui, e criar nossos filhos aqui, que isso é importante, não basta só ser nascida e criada aqui. Eu escolhi o lado de frente para poder morar. Isso que é muito importante também. E eu tenho certeza que é o momento certo. Inclusive, nós tivemos até uns 15 dias atrás, com o pastor, o pastor Tosta, na minha residência, onde ele disse, poxa, já botei você para vice-prefeito, já botei você para deputado, mas eu não te via como candidato e como prefeito de Lá de Feitos. Hoje eu vejo. Então, é o preparo. É a vida também que nos ensina... É o processo. É o processo que nos ensina a amadurecer de uma forma inteligente. Hoje a gente está muito mais preparado. A gente já conhece a cidade, não diria como o mais conhecedor, mas uma parte da cidade a gente conhece, conhece muito bem. Conhece os problemas, até porque a gente vivenciou nesse período todo, nesses 20 anos, como vereador, como secretário. Então, assim, eu acho que a gente está totalmente preparado para assumir a Prefeitura de Lá de Feitos. E digo sempre, não vou desistir de Lá de Feitos. Maravilha. Bom, está aí as palavras de Chico Franco sobre receber o seu voto, receber a sua confiança. Hoje, ele que é pré-candidato a prefeito aqui no município de Lá de Feitos. Eu vou para o intervalo, rapidinho, só para você digerir aí essa fala. E nós vamos escutar Mauro Cardim, empresário, que também é pré-candidato à Prefeitura de Lá de Feitos, agora em 2016. Eu volto já. Música Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange Descubra o poder de viver uau. Ungida, amável e leve. Adquira o seu exemplar por apenas 20 reais. Ligue já. Central de Vendas 9291-1815. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta a esse programa lúdico que você já teve a oportunidade de ver, entrevistas com a Kelly, entrevistas com a Thalita. Nós já falamos muito da sempre, as pessoas falaram muito de mim, eu deixo aqui o meu agradecimento, mas agora nós estamos falando de política, que é um assunto que não é mais sério que outros assuntos, ele é um assunto que gere todos os outros assuntos. Porque nós somos seres políticos e todos os dias da nossa vida, nós somos influenciados pela política mundial, pela política nacional, pela política estadual e pela política municipal, por aquilo que acontece na nossa cidade, Lauro de Freitas. Eu quero conversar agora com o Mauro Cardim, que eu já fiz as devidas apresentações no primeiro bloco e que está como pré-candidato a prefeito aqui no município de Lauro de Freitas pelo PDT. Mauro, a gente conhece bem a sua história, a gente sabe que você desde muito jovem começou muito cedo a ganhar dinheiro, a enriquecer, a trabalhar com shows, com festa, essa sua vida noturna, todo mundo conhece isso aí tudo. Agora, de repente, de um minuto para o outro, você teve um insight, eu sei, porque ele já me contou, e você disse assim, Deus mandou eu parar e cuidar da minha família. Você falou isso para mim. E você realmente hoje tem uma outra realidade que a gente nem consegue comparar com o teu passado. É um cara que leva o filho na escola, pega os filhos na escola, tem dois filhos lindos, uma esposa maravilhosa, escolheu o Lauro de Freitas para viver esse tempo da sua vida, esse tempo de uma vida madura, de um homem maduro, de uma família. E essa sua preocupação com a cidade, eu tenho conversado muito com a sua esposa, ela tem trazido muitas coisas sobre sustentabilidade, a questão do desenvolvimento cultural, que você conhece muito, de muitas viagens que você fez. O que o eleitor de Lauro de Freitas pode esperar de Mauro Cardim na prefeitura? Vamos imaginar que você já estivesse eleito. Como seria a cidade gerida por Mauro Cardim? Patrícia, primeiro, eu queria dar uma boa tarde para os nossos amigos da TV Sempre. Queria dizer para Chico que eu tenho 45, então sou mais novo do que Chico. Vai ter briga aqui hoje ainda, hoje ainda vai ter uma briga aqui. Eu acompanho o trabalho de Chico, acho que Chico é legítima a candidatura dele, ele é um cara que se preocupa com a cidade de Lauro de Freitas, por ser filho da terra, ser criado na terra, mas eu estou aqui morando na cidade há sete anos, acho que Deus me colocou nessa cidade, e estou agora começando esse novo ciclo da minha vida. Eu sou pai de dois filhos, e tenho vivido aqui há sete anos e tenho sentido muita dificuldade na cidade em relação à falta de um gestor competente à frente da cidade, a falta de uma administração séria na cidade e de uma Câmara de Vereadores sérias que fiscalize os erros do Executivo. Eu, na minha vida, sempre trabalhei pela eficiência e quero hoje buscar e trazer para a vida pública essa eficiência que eu construí, tudo o que eu construí na minha vida. Eu acho que é um direito de qualquer cidadão que mora na sua cidade, que paga seus impostos, de lutar para que a gente possa ter uma vida melhor para todos. Eu não tenho apoio de nenhum grande líder, não tenho apoio de ninguém, o único apoio que eu tenho é o apoio de Deus. Deus colocou na minha cabeça que eu deveria ser candidato, ser sério, apresentar uma proposta séria para o município, e espero chegar no dia 2 de outubro eleito na cidade de Laudio Freitas. Claro que aqui do nosso lado nós temos um outro pré-candidato e espero estar sempre construindo com ele uma proposta para que a cidade de Laudio Freitas seja diferente. Nós não podemos mais retroagir, voltar para o passado, voltar para os oito anos de governo de Moema, um governo cheio de corrupção, um governo que falhou para o município de Laudio Freitas, eu acho que só beneficiou os seus companheiros, é o que a gente vê hoje no Brasil, a gente vê hoje aqui o Instituto Brasil, que Moema até hoje responde a um grande processo, ele é muito parecido ao processo do Petrolão, o processo que o PT criou para através de grandes construtoras se beneficiar. E a gente vê também aqui do mesmo jeito, foi feita a verticalização do município, sem nenhum critério, ninguém sabe para onde foi as contrapartidas desse dinheiro, e o governo Márcio deu continuidade a esse esquema, e nós vamos hoje trazer à tona para a cidade, mostrar para a população de Laudio Freitas esses malfeitos. Espero que Chico, que está do meu lado, faça uma bela campanha, que possa também construir um grande projeto para que eu ou ele, sendo eleito prefeito, possamos construir para você que mora em Laudio Freitas uma grande cidade. Olha, tem uma coisa que eu preciso dizer, isso eu admiro muito no Mauro, essa capacidade que ele tem de pensar no todo e não na parte. Isso é uma coisa que inclusive é até difícil para mim, ele fala, como é que vai juntar tanta gente assim? Às vezes ele quer me coligar a outra emissora, a outro jornal, eu paro, penso, mas no fim ele tem razão. Eu acho que se nós estamos todos envolvidos com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, precisamos dar para você que está em casa a liberdade, o livre-arbítrio de escolha, mas de escolhas que são pautadas numa nova proposta, para uma cidade que realmente precisa renascer. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a Mauro, o meu agradecimento a Chico. Patrícia, veja bem, eu queria aqui agradecer as palavras de Mauro com relação à minha pessoa e dizer que a Recife é verdadeira, Mauro. Eu acho que a gente precisa, sim, de uma mudança extremamente radical. A gente não pode ter aqui nem o passado, nem o presente. A gente tem que construir uma coisa diferente. E é por isso, Patrícia, que a gente está construindo isso. A gente já tem uma equipe formada para poder fazer, na verdade, um estudo, principalmente, de algumas questões. Algumas lacunas na cidade. Meio ambiente. Eu acho que a gente precisa, tanto vilas como Itinga, como centro, como toda a cidade, certo? Vê a questão do meio ambiente. No governo do PT, disseram que tinham 170 milhões para fazer saneamento básico. Não fizeram? Não foi feito. No governo de Márcio, da mesma forma, não procuraram saber por que não foi feito e o convênio que foi feito com a Embasa, que foi um recurso estadual e um recurso federal. Então, a gente precisa rever isso, certo? Para poder a gente fazer o nosso saneamento básico. Os nossos rios, certo? Aqui, nós estamos em Vilas, corta aqui o Rio Sapato. O Rio Sapato nasce nas dunas da Lamedes da Praia e desemboca no Rio Joandes. Nós temos ali, pertinho, o Rio Pitanga. E nós temos o Rio Goró, que também nasce lá no Parque São Paulo e também desemboca no Rio Pitanga, que vai desembocar no Rio Joandes. Ou seja, todos os nossos rios estão poluídos e tudo desemboca na Praia Maravilhosa, que é o Buraquinho, que está extremamente poluída hoje. Então, é uma etapa da nossa campanha. A gente vai focar exatamente. São alguns pilares e esse é um dos pilares também prioritários. Separando, evidentemente, de educação e saúde, que é uma coisa que é natural, certo? Você tem na sua campanha, que ninguém faz nada sem educação. Educação é a solução. Já disse meu pai, em 1996, a campanha dele era apontada nisso. Educação é a solução. Então, assim, independente da educação e da saúde, a gente tem sim, a gente tem que ver essa questão do meio ambiente, que é muito importante. É muito importante porque, na verdade... A vida, né? A vida. A vida. Maravilha, maravilha. Está aí. Está aí. Chico, que tem uma história na política, um pai político, irmão do vereador Fausto Franco, que vem aí buscando seu voto para uma reeleição, mas dele eu não vou falar, porque eu também sou pré-candidata. Aí já é demais. Não vai dar. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, meio ambiente, gente, é fundamental no universo. Eu acho que você está pautando muito bem a campanha, porque educação e saúde é fundamental. É aquilo que toda a família precisa ter. O meio ambiente, você se esquece. Você entra na sua casa, você fecha a porta, você liga a televisão, você acha que o meio ambiente é o desinfetante que você passou na sala e tem um bom ar. E você esquece que a água é o meio ambiente, que a plantinha que você vai plantar é o meio ambiente. Que são rios importantes para a cidade de Laudio Freitas, são rios que interferem no dia a dia da nossa cidade. O Rio Goró eu estive recentemente em Tinga. É um absurdo aquilo, para aquelas famílias carentes de lá de Tinga. O que acontece em Laudio Freitas é um crime. Um crime que a gente, nossos filhos, eu que tenho um filho de quatro anos, de sete anos, poderão sofrer muito no futuro. E se a gente não intervir agora, através até do Rio Limpo, que tem um projeto fantástico para a cidade de Laudio Freitas. Mas eu vou muito mais além. Eu queria dizer para você que está em casa, me assistindo, que eu vou fazer uma auditoria muito séria na cidade, nos oito anos de gestão da senhora Moema, e nos quatro anos de máximo. E vou mandar para a cadeia quem colocou a mão no dinheiro público e não prestou um bom serviço. Qualquer prestador de serviço, hoje, da cidade de Laudio Freitas, comece a se preocupar, comece a se preocupar com as notas fiscais frias que colocou na prefeitura, porque eu vou fiscalizar, eu vou colocar você que está aí em casa agora, comece a pensar na cadeia. Porque esse país precisa ser levado a sério. Ninguém pode ficar brincando mais com o dinheiro arrecadado do suor do trabalhador. Então, a grande e mais importante base do meu governo vai ser a fiscalização. É fiscalizar o dinheiro público e fazer com que esse mesmo dinheiro renda e chegue a você que está em casa. A você de Tinga, a você de Portão, a você de Vida Nova, a você do centro da cidade, de Areia Branca. Chegue a todo mundo de Laudio Freitas. Não temos barreiras aqui. Não temos o lado pobre, o lado rico. Isso que a ex-prefeita criou para o nosso município. Nós somos todos cidadãos da cidade de Laudio Freitas. E nós vamos construir uma cidade unificada aonde todos os cidadãos aqui vão dar as mãos para reconstruir essa cidade. Isso é o mais importante. Por isso que eu estou aqui hoje do lado do Chico Franco sem nenhum constrangimento. Porque eu acho que ele está pensando o mesmo que eu estou pensando, que é levar para você uma cidade melhor. Se não for da vontade de Deus em 2016 que eu saia eleito desse pleito, espero que seja o meu amigo Chico Franco. porque 2020 está muito próximo e estará de novo preparado. Maravilha, maravilha. Sem comentários. Porque corrupção é algo que realmente não merece a nossa audiência. Zero para corrupção. O que a gente tem visto no país é um verdadeiro desrespeito a mim, a você, que somos empreendedores, que somos professores. Tem muito professor me assistindo agora e eu sou professora também. Que somos empresários. É uma loucura a vida de empresário. A vida de empresário, ele tem sete dias de paz. que é só na virada do mês. Acabou de pagar, você relaxa, já começa de novo para você manter seus funcionários pagos, manter os impostos pagos e de repente você vê um país onde as pessoas desperdiciam dinheiro, gastam dinheiro com aquilo que não é verdadeiramente necessário e milhares de pessoas sem acesso à escola, sem acesso à alimentação. Eu quero inclusive fazer uma correção aqui, mandar um grande abraço para o vereador Fausto Franco, que é um grande homem, um homem de Deus, meu irmão em Cristo, tem feito um trabalho lindo ali na Câmara, não é porque eu quero entrar que eu quero que ele saia. Eu acho que quem é bom tem que permanecer, tem que crescer, tem que subir. Eu hoje sou pré-candidata, não por uma opção. Não, imagine se eu gostaria de estar nessa labuta que é a política. Eu não gostaria, eu fico pensando assim, meu Deus, eu quero ir para casa, dormir, quero ir levar meu cachorro no pet shop, será que eu nunca vou ter essa vida? Lá vem a política. Mas sabe o que acontece? Eu não posso ter uma vida que agregue valor só para mim. A Bíblia diz que nós nascemos para servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Nós estamos aqui para que você, eleitor, para que você, telespectador, tenha uma vida melhor. Então, presta atenção daqui para frente em tudo que vai acontecer. Observe quem são os pré-candidatos, tanto a vereador como a prefeito. Não escuta o passado, não volta para o passado. Tem que renovar sempre. Não vamos nunca pensar no atual presente e nem no passado. Vamos renovar. Vamos colocar gente jovem, gente capacitada para administrar o seu município, o nosso país, para que a gente possa ter grandes mudanças no futuro. Maravilha. Eu quero terminar com uma das frases que eu aprendi com o bispo J.B. Carvalho. Ele está desempoderando pessoas para empoderar a mim e a você. Tudo isso que está acontecendo aí, essa entrega de cargo, é para que você possa ocupar um lugar alto. É para que você tenha uma chance na vida. É para que o seu filho seja contratado. É para que você seja eleito. É para que eu seja eleita. É para que nós possamos dominar a terra.